O TRONCO CAÍDO Escute esta fascinante história até o final. Há uma bela lenda dos índios, Xeroqui, sobre o ritual de passagem, que diz assim O pai leva o filho para a floresta, coloca uma venda nos olhos e o deixa lá, sozinho. O jovem deve permanecer sentado em um tronco a noite toda e o detalhe, sem remover a venda até que os raios de sol o avisem que é de manhã. Ele não pode e não deve pedir ajuda a ninguém durante a noite. Se ele sobreviver à noite, sem se desmoronar, ele será um homem. Mas a condição é que não pode contar a sua experiência aos amigos ou a ninguém, porque cada jovem tem que se tornar um homem sozinho. O jovem está claramente aterrorizado. Ele ouve muitos barulhos estranhos ao seu redor. Afinal, ele não consegue enxergar nada. É noite, os seus olhos estão vendados. Certamente, existem feras ferozes ao seu redor. Talvez, até homens perigosos que o machuquem. O vento sopra forte a noite toda, balançando as árvores. E ele ouve barulho dos animais da floresta. Mas ele continua corajosamente, sem tirar a venda dos olhos. Afinal, é a única maneira de se tornar um homem. Passado isso, finalmente, depois de uma noite assustadora, o sol sai. E ele tira a venda dos olhos. E é neste momento que ele percebe que o pai está sentado no tronco, ao lado dele. É, eu gostaria que você entendesse que o pai sempre esteve de guarda ali, a noite toda, protegendo o filho de qualquer perigo. O pai estava lá, embora o filho não soubesse. Escute isso, preste bem atenção. Nós também, minha gente, nunca estamos sozinhos. Nas noites mais assustadoras, nos dias mais sombrios e escuros, nos desertos mais profundos da vida da gente, na solidão, muitas vezes mais completa, nos cantos da nossa alma. Mesmo assim, Deus nunca nos abandona e sempre está ao nosso lado, ali, sentado conosco. Mas muitas vezes, nós não damos nos conta disso. Deus nunca nos abandona. Ele nos guarda. Ele nos protege. Ele está sentado no tronco, ao nosso lado. Se você ouviu essa mensagem até aqui, curta essa mensagem. Deixe aqui o seu comentário de uma experiência que você passou na vida. E não esquece, compartilha para o maior número de pessoas que você puder. Deus nunca vai nos deixar sozinhos. Deus nunca Deus nunca Deus nunca